Toma, toma, pega, esfrega, toma, p***a, p***a Jogesse tambor, levar, f***o Pوت 10 Tá'veomado, pote 10 Tá'veomado, pote 10 Muita putaria Tá'veomado, p***a Betáline,getá Melha Um computador Tá'veomado, p***a Firmado, p***a Muita putaria Tô'si com t***a E aí E aí Toma 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 Collins, 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 Collins Ace de ir no Idaho numa, docs Des trimmed-ty picos menta- Daddy пошiv Streia la salle Ela não impede E nos desifazos na câmera